Eu concordo com a porra do Jesus, pick me, me conf... Eu concordo com a porra do Jesus, pick me, me conf... Pode pá, pode pá, tô cheia de gado querendo me dar Se tu não aceito o fato, pode acostumar Prefiro vir me ardo, já cansei de militar Eu não sou como as outras garotas Lá mais dinheiro que eu compro mais roupas Minhas amigas são todas escrotas Eu guardo essas lágrimas, não curto a curta He's calling me mommy, mommy... 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 Call me mommy, yeah Eu concordo com a porra do machismo Porque eu quero agradar homem Eu concordo com a porra do machismo Porque eu quero agradar homem Eu concordo com a porra do machismo Pick me, pick me, me consome Eu concordo com a porra do machismo Pick me, pick me, me consome Meu passado me condena, tá ligado? Abre meu Twitter que você vai ver Agora eu tenho um monte de gado Ganhando minha grana na câmera pra ir ver Eu já não concordo com o que eu concordava Coitados dos homens, sofrem demais Choram demais, bem mais que a gente Acho que eu tô sendo delinquente Era fada da certeza Era a fada sensata Uma coisa nunca muda Eu nunca vou tá errada Era fada da certeza Era a fada sensata Uma coisa nunca muda Eu nunca vou tá errada Eu concordo com a porra do machismo Pick me, pick me, me consome Eu concordo com a porra do machismo Pick me, pick me, me consome Eu nunca vou tá errada Eu nunca vou tá errada Eu nunca vou tá errada O que é isso?